100% Whey da Wed Nutrition, será que é bom? Será que não é? Vale a pena? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Lembrando, quem quiser ser meu aluno, ter treinamento, dieta, suplementação montada especificamente pra você em qualquer lugar do Brasil, clica nesse primeiro link da descrição e conheça um pouquinho mais a consultoria online. Vamos lá então galera, vocês me pediram muito pra falar sobre o Whey Protein da Wed Nutrition, hoje eu vou estar falando a respeito do 100% Whey, que é um Whey concentrado. Pra quem não sabe galera, o Wed Nutrition é uma ótima empresa, passa em todos os laudos aí, então a pureza da proteína e a quantidade que é colocada na informação nutricional sempre é certinha, todos os laudos mostram isso, então isso já mostra que o produto é muito bom. E além de tudo, o produto utiliza a matéria-prima importada, então deixa essa qualidade dessa proteína muito boa. Assim como várias outras marcas aqui no Brasil que também utilizam matéria-prima importada, o Wed Nutrition tem uma pureza, uma qualidade muito boa. Mas vamos então galera, o que realmente interessa que é a dosagem do produto, tá? Eu vou mostrar aqui a dosagem de proteína, de carboidrato, de gorduras, de sódio, do sabor natural, que não tem sabor, tá? Porque tem uma variação, dependendo do sabor que você escolha, que eu já vou mostrar aqui todos os sabores que tem, vai dando uma variada, e o mínimo de proteína, por exemplo, que vai chegar de 29 gramas. Mas eu vou mostrar aqui a quantidade total que tem no natural, que não tem nenhum conservante, não tem nada, então a proteína e tudo que tem nele fica maior, beleza? Vamos lá, em 40 gramas, que são dois scoops, que é o que você utiliza, tem 32 gramas de proteína, uma ótima quantidade de proteína, tá? 2,4 gramas de carboidratos, que é uma quantidade praticamente significante, como eu já falei em outros vídeos, ajuda também na absorção. 2,1 gramas de gorduras totais, também é uma quantidade muito baixa, e 62 miligramas de sódio, também é uma quantidade baixa. Uma coisa interessante também, é que tem todos, né? Os aminoácidos essenciais, e tem os BCAAs, que geralmente vem aí no Whey Protein também, tem 7,1 gramas de BCAAs, é uma quantidade muito alta, geralmente vem 5 gramas, 4, 3 gramas, então é uma quantidade realmente significativa também de BCAAs, você já mata o BCAA aí nesse Whey. Resumindo, galera, o Ed Nutrition 100% Whey aqui, é um Whey muito bom, de uma pureza muito boa, como eu já falei, nos laudos passam, então realmente o que eu estou mostrando aqui para vocês é o que tem no produto, e tem uma quantidade muito significativa, tanto de proteína, os carboidratos são baixos, as gorduras são baixas, sódio é baixo, tem uma quantidade muito boa de BCAAs e de todos os aminoácidos essenciais, então é um produto muito bom para um Whey concentrado do soro do leite, tá galera? Agora vamos analisar um pouquinho a questão de preços, tem várias opções, tem de 900 gramas, tem de 1 quilo, o preço é praticamente o mesmo, sai numa faixa de R$ 76,00, e tem de 1,8 quilos, que está saindo numa faixa de R$ 134,00, então tanto de 900 quanto de 1 quilo, quanto de 1,8 quilos aqui, tem um preço muito bom, R$ 76,00 por um Whey de 1 quilo, muito bom, está parecido com o preço do Whey Protein da Growth também, que tem mais ou menos a mesma quantidade de tudo que eu falei aqui, e está saindo nessa faixa de preço, então realmente vale muito a pena, beleza galera? A questão de sabores, tem os sabores de banana, baunilha, cappuccino, vitaminas e frutas, chocolate, chocolate branco, cookies e creme, morango, morango silvestre, e o natural, que é esse, que eu mostrei toda essa dosagem aqui para vocês, eu recomendo você utilizar o natural, porque vai ter uma dosagem maior, mas os outros sabores também não vai mudar muito isso, como eu falei, dependendo do sabor aqui, o mínimo de proteína que vai ter, vai ser de 29 gramas, que também é uma quantidade muito boa, em questão de como utilizar, galera, eu já falei em inúmeros vídeos como utilizar, mas talvez é a primeira vez que você está visitando o canal, direto nesse vídeo, então eu vou dar uma resumida para vocês, proteína galera, independente, que seja do soro do leite, que é o Whey Protein, caseína, a proteína que você come da carne, e do ovo, você precisa de uma quantidade durante o dia, então por exemplo, mais ou menos uma faixa de 1,8 gramas, a 2 gramas de proteína por quilo que você tem, então você pesa 50 quilos, você precisa mais ou menos uma faixa de 100 gramas de proteína durante o dia, então não tem dessa, é para tomar depois do treino, é para tomar antes do treino, é para tomar de manhã, tem que utilizar o Whey, para bater a quantidade de proteína que faltou por meio da alimentação, então vamos dizer, você comeu proteína de manhã, no café da manhã, depois no meio da manhã, a tarde, aí depois a tarde inteira você não conseguiu comer proteína, faltou um tanto de proteína para bater essa quantidade, 2 gramas mais ou menos por quilo, coloca o Whey Protein no meio da tarde, quer utilizar depois do treino para já começar a fazer a sentir muscular, tudo bem, mas se você já bateu a quantidade de proteína por meio da alimentação, não tem necessidade de você utilizar o Whey Protein depois do treino, beleza? Então é isso aí galera, galera, espero que tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda, compartilha com seus amigos, comenta aí embaixo se você está tomando o Whey da Wedding Nutrition, se você está gostando, se você não está gostando, fala a respeito dos sabores também, deixe a sua opinião, beleza galera? Então é isso aí, valeu, até a próxima, fui!